E o Superior Tribunal de Justiça negou abiascorpos a um traficante internacional. Ele enviava drogas em garrafas de cachaça do Brasil para a Europa. A quinta turma do STJ negou o pedido de abiascorpos do suspeito. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região já havia mantido a prisão preventiva do homem. O suspeito é acusado de integrar uma facção criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas responsável pela distribuição de cocaína para Portugal e Itália. O homem está preso há oito meses na cidade de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que a droga era armazenada em garrafas de cachaça. E só no mês de março do ano passado, o grupo teria exportado 50 quilos de cocaína. A defesa do suspeito recorreu ao STJ pedindo a anulação da prisão preventiva por falta de fundamentação ou a substituição da medida por pena alternativa. Mas o relator, ministro Ribeiro Dantas, entendeu que a prisão está bem fundamentada para a garantia da ordem pública. O ministro considerou ainda a gravidade do crime, além do fato de o acusado ser apontado como um dos líderes da organização criminosa.